Dançarina, tropa do dançarina O chefe mandou falar que essa ilha é nem pra ninguém Se ele der tira e nós, é pra atirar também Porque não bora, só tem menos terrorista Mete balapê, essa é a tropa do indiça Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPF de alemão Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPF de alemão Porque é aqui no cara, tem gente, treta de bazuco Fuzil do dançarina, te deixa de cara, puxa Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPF de alemão Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPF de alemão Tomo, tomo cancelando o CPF de alemão Tomo, tomo cancelando o CPF de alemão Mas se passa da principal Tomo, tomo cancelando o CPF de alemão Meu bicho O chefe mandou falar que essa ele é nem pra ninguém Se ele der tira e nós, é pra atirar também Porque não bora, só tem menos terrorista Mete balapê, essa é a tropa do indiça Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPF de alemão Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPF de alemão Pô, porque é aqui no cara Tem gente, treta de bazuco Fuzil do dançarina, te deixa de cara, puxa Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPF de alemão Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo, tomo cancelando o CPF de alemão Tomo, tomo cancelando o CPF de alemão Tomo, tomo cancelando o CPF de alemão Mas se passa da principal Tamo, tamo cancelando o CPF de alemão É o bicho